E bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Lise Macedo e o nosso destino de hoje é no Santuário de Samero, localizado na cidade de Braga, no norte de Portugal. Então, vamos conhecer o espetáculo que é esse lugar. Música A gente se depara com essa capela aqui, uma espécie de gruta, não é? Com a imagem de Nossa Senhora. Tem muitas velinhas, não é? Tem as pessoas pedindo bênção, graças, né? E, gente, é um lugar que eu estou assim, sem palavras. Muito lindo! A paisagem é espetacular! É como eu falo pra vocês, sabe? A gente andando, a gente descobre tanto lugar lindo, tanto lugar que realmente vale a pena a gente estar caminhando, viajando, pra conhecer um pouco mais de Portugal. Portugal é um país pequeno, mas com tanta beleza que, às vezes, me assusta. com tanta beleza. Então, olha isso! Olha essa paisagem! Gente, simplesmente lindíssima! E como eu já falei antes aqui no vídeo, essa arquitetura e a paisagem natural é algo assim que me deixa realmente de boca aberta, né? Porque é muito lindo! Então, o que você está achando, amor? Essa natureza, né? A natureza em si, aqui da serra, ela é muito encantadora, né? É tipo um... É assim... Sem palavras! Tu senta a natureza, o ar puro, né? É verdade! E eu acredito que tem muita coisa boa pra gente descobrir ainda, né? É sim! Vamos lá! E agora estamos começando, né? Porque a gente também está explorando esse local. Não conhecemos. Estamos conhecendo, agora, junto com vocês, tá bem? Vamos lá! E agora estamos começando, né? Gente, que lugar é esse? Lindíssimo! Olha essa arquitetura! Olha cada detalhe! Gente, é um ambiente de fé, é um ambiente cultural, é um ambiente de visita, é um ambiente que te transmite várias possibilidades. Então, olha, estou encantada, realmente, com o lugar. E deixa aí nos comentários, se você já conhece esse santuário, se ainda não conhece e quer conhecer, o que é que vocês acharam do lugar, caso você já conheça. E se você não conhece, o que é que você está achando desse lugar? E aí E aí Amém. Amém. Bem, chegamos aqui justamente no lugar onde as pessoas fazem suas promessas, seus pedidos, os seus agradecimentos, colocando a vela, simbolizando gratidão, não é? Então, assim, é um lugar realmente acolhedor e que passa muita fé, muita fé, sim. Agora, chegamos aqui na capela dos votos. Essa é a capela que você faz o seu pedido, não é? E quando você há alcançado, ou seja, os seus milagres, os fiéis vêm aqui justamente deixar algo em forma de agradecimento. Aqui a gente pode visualizar diversas ceras, né? Feito com cera, agradecendo por uma promessa, por um pedido alcançado. Então, tem diversas cabeças, pés, seios, representando essa questão, gente. Então, olha, é muito bonito, é um lugar realmente, assim, que te passa, assim, uma espiritualidade, sabe? Acalma tanto. É um lugar, assim, lindíssimo, gente. Lindo, lindo, lindo. Lindo, tanto, eu costumo dizer, tanto para as pessoas que são católicas, as pessoas que têm fé, como para as pessoas realmente que gostam de ver um lugar bonito, que gostam de, mais do turismo mesmo, independentemente da religião, a pessoa pode vir aqui para desfrutar de quê? Do jardim, olha só, olha só o ambiente que temos aqui, um espaço verde muito grande. A gente vê muitas pessoas andando, passeando, andando com o cachorro, não é? Então, é isso, você pode estar fazendo as duas vertentes, certo? Então, olha, é muito lindo. Essa árvore aqui também chama bem atenção, não é, amor? Então, estamos aqui no inverno, então as árvores já ficam assim. E, olha, eu estou gostando muito. Gente, é um lugar realmente encantado. Então, olha só a quantidade de pessoas fazendo o seu passeio, fazendo suas orações, deslumbrando, reço de paisagens, arquitetura, belíssimo. Então, é isso, gente. Olha, é um lugar que disponibiliza uma infraestrutura muito boa, com amplo estacionamento. Temos restaurantes aqui, lojinha para o comércio local, caso você queira comprar uma lembrança daqui do santuário. E, olha, eu estou gostando. E, olha, eu estou gostando. E se você quiser comprar sua lembrancinha, essa loja ideal é uma loja com artigo religioso, com uma grande diversidade, gente. É muito lindo. E aqui você pode ter a sua lembrancinha. Vamos levar a nossa, né amor? É. E aqui você pode ter a sua lembrancinha. E aqui você pode ter a sua lembrancinha. E aí você pode ter a sua lembrancinha. E aí você pode ter a sua lembrancinha. E aí E aí Então é isso aí pessoal, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, do nosso vídeo de hoje E se você gostou do nosso conteúdo, gostou desse lugar magnífico, deixa aí o seu like, certo? Se inscreve no canal porque isso ajuda bastante o canal E não esquece de deixar o seu comentário, o que foi que você achou desse lugar abençoado Então é isso daí e até o nosso próximo destino Transcrição e Legendas Pedro Negri